Criado em 2005, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo. Em 2014, quase 7 mil atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas. E mais de 558 atletas não olímpicos e não paralímpicos receberam patrocínio por meio do programa. Máscaras e espadas como essas estão eternizadas na memória de muita gente graças a filmes de época. Mas para atletas como a Thais, são apetrechos que fazem parte do dia a dia. A destreza nos movimentos foi conquistada pouco a pouco, desde os 6 anos de idade. Hoje, a atleta tem 31 anos e no primeiro semestre participou do Mundial de Esgrima em Moscou e logo após do Panamericano em Toronto, no Canadá. A equipe de esgrima do Brasil acaba de fazer a melhor participação na história dos Jogos Panamericanos. Foram 5 medalhas, 1 de prata e 4 de bronze. A Thais fez parte da delegação. Thais, você recebe algum incentivo do governo para poder participar de eventos como esse? Eu recebo já há alguns anos a Bolsa Atleta, que vem me ajudando bastante, inclusive para os treinamentos que eu não realizo aqui no Brasil. Eu realizo fora e eu treino com as melhores do mundo. Isso tem me ajudado muito com o crescimento do meu nível de esgrima. E no dia a dia, como que esse dinheiro a mais ajuda vocês a treinar? Então, hoje em dia, antes eu via esgrima um pouco como um hobby. Depois que começaram a surgir a lei do incentivo, a Bolsa Atleta, eu tenho a possibilidade de viver só de esgrima. Ou seja, hoje eu posso me considerar uma profissional do esporte. Thais mora na Itália e ocupa a posição 58 no ranking mundial da categoria que disputa, a Florete. É a brasileira mais bem colocada. O incentivo aos atletas também dá força para que modalidades não tão populares, como é o caso da esgrima, possam se tornar mais conhecidas. No total, são seis categorias de Bolsa oferecidas pelo Ministério do Esporte, com valores que variam de R$ 370 a R$ 15 mil por mês. E além da Bolsa, foi lançado o Plano Brasil Medalhas, que tem o objetivo de colocar o Brasil entre os dez primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os cinco primeiros nos Jogos Paralímpicos, que acontecem no Rio de Janeiro em 2016. O plano garantiu um repasse adicional de R$ 1 bilhão. O trabalho que vem desde 2010, de mais investimento nos nossos atletas, com o programa Brasil Medalhas, a gente conseguiu dar um grande salto. Basicamente são ações de apoio ao atleta. O que o país está fazendo é dando condições aos atletas brasileiros de treinar e competir da mesma maneira que os seus concorrentes. O secretário-executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, participou hoje do programa Brasil em Pauta e falou sobre os programas do Governo Federal de Incentivo ao Esporte de Alto Rendimento. Você pode assistir o programa na íntegra no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com.br tvnbr. O endereço é o programa de Incentivo ao Esporte de Alto Rendimento.